Música Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Bariego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos Nós estamos de volta e depois de mais ou menos duas semanas de hiato, eu estava doente, estava com faringite E fica difícil, né? A gente poder fazer vídeo sem conseguir falar direito Mas enfim, nós estamos de volta à programação normal Bom, infelizmente essa semana teve a morte da maravilhosa atriz Doris Day Ela tinha 97 anos de idade e em homenagem a ela nós resolvemos fazer este vídeo Que são 5 curiosidades sobre a vida da Doris Day Algumas eu aposto que você não fazia ideia Vem comigo que eu vou te contar curiosidades incríveis sobre a Doris Day Que foi considerada a primeira namoradinha da América Vamos lá! Bom, a primeira curiosidade sobre a Doris Day é que ela não estava convencida de que a música Que será, será seria um grande sucesso Pois é, para a gente que conhece a Doris Day é impossível desenciliar a imagem dela com a música Que será, será composta por Jay Livingstone e Ray Evans Para o filme O Homem que Sabia Demais, de 1956, dirigido pelo Alfred Hitchcock A personagem da Doris Day canta para o filho essa música quando vai colocá-lo para dormir E se tornou um dos maiores sucessos dela Mas a atriz não estava muito convencida disso E quando fizeram para ela cantar a música, ela ficou meio hesitante Dizendo que talvez seria muito infantil para o público e não estaria muito certo Bom, ela estava errada e a música, é claro, se tornou um dos maiores sucessos dela E a música registrada dela, vamos dizer assim Nenhuma biografia dela, ela até afirmou o seguinte Eu achava que era uma música bonitinha e bem animada Mas a maioria dos cantores preferem baladas mais substanciosas Uma curiosidade sobre a Doris Day é que o diretor Mike Nichols Ofereceu a ela o papel da Mrs. Robinson no filme A Primeira Noite de Um Homem Que foi para Annie Bancroft Pois é, dá para imaginar a namoradinha da América na época Conhecida por suas virtudes Interpretando uma personagem tão manipuladora Pois é, mas era exatamente isso que o Michael Nichols queria Ele queria esse contraste da persona pública da Doris Day Com essa personagem sem escrúpulos Bom, de acordo com a Doris Day O roteiro e a personagem ofendiam os seus valores Então ela recusou de cara e ficou mortificada Até que tenham pensado nela para o papel da senhora Robinson Ou Mrs. Robinson Enfim, como vocês sabem A Primeira Noite de Um Homem Ou The Graduate em inglês Se tornou um dos maiores clássicos do cinema E a gente até fica pensando como poderia ter sido Se a Doris realmente tivesse aceitado o papel Outras mulheres que foram consideradas Para o papel da senhora Robinson Eram a Ava Gardner e a Patricia Neal A terceira curiosidade sobre a Doris Day É que infelizmente, como muitas mulheres Ela também sofreu um relacionamento abusivo Tudo aconteceu com o primeiro casamento da Doris Que foi com o trompetista Al Jordan Que ela conheceu da Barney Raps Band Os dois se casaram em 1941 E o casamento durou até 1943 Na autobiografia da Doris Que a revista People replica algumas partes Em uma matéria em homenagem a Doris Eu vou deixar o link aqui embaixo Ela explica que quando ela o conheceu Ela achava que ele era o príncipe encantado E quando eles se casaram Rapidamente tudo mudou E ela sofreu vários abusos verbais E físicos também Ela disse também que ela teria escapado antes Ela tinha até planejado fugir antes Mas ela ficou grávida Então ela decidiu esperar mais um pouco Só que nesse inteirinho ela ficou grávida Então ela achou que talvez a gravidez pudesse mudar Alguma coisa nele O que claramente não acontece E ele continuou agredindo Mesmo estando grávida Então depois dela deu a luz Ela foi embora E nunca mais quis saber do Al Tem até um filme que a Doris faz Que ela justamente interpreta Uma mulher que sofre abusos psicológicos Verbais e físicos Do seu marido Que se chama Julie O marido dela é interpretado pelo Ijodan E é um filme que nós podemos ver claramente Que a Doris sabia muito bem O que essa sua personagem estava passando Porque ela também passou na vida real E tanto o filme Quanto a própria história de superação da Doris Mostram que sim É possível você sair de um relacionamento abusivo De um casamento abusivo Nunca é tarde demais para reaver a sua vida Quarta curiosidade sobre a Doris Day É claro sobre a parceria dela Com o Rocky Woodson Os dois se conheceram Nos bastidores de Confidências à Meia-Noite Pillow Talk Em inglês E os dois se deram muito bem Tanto que continuaram amigos Até o fim da vida do Rocky Woodson Que infelizmente morreu Em decorrência a complicações da AIDS No começo a Doris não estava nada impressionada Com quem seria sua co-estrela Em Confidências à Meia-Noite Tanto que ela até teria dito Rocky que tipo de nome é esse Os dois no entanto desenvolveram Uma amizade muito duradoura Como eu já disse Tanto que ela disse que ela não se lembra Nem um dia que ela não tenha dado risada Ao lado dele Então às vezes nem sempre primeiras impressões São as que ficam A quinta e última curiosidade Ah, aquele nosso papo de sempre Se você não é inscrito neste canal Por favor se inscreva Deixe sua curtida Deixe comentários Sugestões São sempre muito bem-vindas E espero que vocês estejam gostando do vídeo Até agora Bom, vamos para a quinta curiosidade Como eu já disse Que é Doris Day Não começou sua carreira No entretenimento Como cantora E nem como atriz Ela começou como dançarina Pois é A atriz conta em sua autobiografia Que ela dançava Desde pequena Participou de vários concursos E Algo aconteceu Que mudou completamente A sua aspiração de carreira Quando ela tinha 15 anos Ela estava em um carro Com seus amigos E ela sofreu um acidente Neste carro Um caminhão veio E bateu no carro Em que ela estava Duas vezes Despedaçou completamente Com a sua perna E Enquanto ela estava se recuperando Ela percebeu Que ela nunca mais poderia dançar Como ela dançava antes Foi assim que ela começou A desenvolver Durante aqueles meses Deitada Se recuperando O seu amor Pela Música E foi aí Que ela Resolveu de vez Dar fim A possível carreira Que ela teria como dançarina E investir na carreira Como cantora E posteriormente Como atriz Bom Essas são 5 curiosidades Sobre a Doris Day E eu quero aproveitar Este vídeo aqui Para dizer o quanto A Doris Day Significa Para mim E eu tenho certeza Que para outras pessoas Como cinéflas também A Doris Era incrível A gente sempre assiste Os filmes dela A gente se sente muito bem Ela era Realmente Um raio de sol Em filmes Seja em dramas Em comédias E Ela vai fazer Muita falta E eu tenho certeza Que onde ela está Ela está brilhando Ainda muito mais forte Então é isso Gente Muito obrigada Por estarem comigo Aqui neste vídeo Da Caixa de Sucessos E até O próximo vídeo Tchau, tchau Tchau